Olha, a mensagem principal é essa, que a gente não pode ter medo de sermos santos, de a gente entrar nesse processo contínuo de seleção, de escolha, de santidade. A vida, ela nos obriga praticamente a viver esse processo. E o jovem que não tem esse medo de participar de uma seleção, seja ela de um vestibular, de um primeiro emprego, ou de uma primeira conquista de uma pessoa, que vai fazer dela uma pessoa feliz, e principalmente aquela de escolher para ser escolhido, ou seja, optar pela pureza, pela fraternidade, por ser um bom trabalhador. Então, todo esse medo que temos de fazer isso, faz com que a nossa vida seja uma vida enfadonha. Mas quando nós perdemos esse medo, a nossa vida pega brilho, pega emoção, pega diversão, pega sentido. É por isso que se jogam aqui, é por isso que nós estamos aqui pregando para eles. Sim, eu falei da couraça da justiça, ou seja, nós estamos em uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual é para a nossa salvação, nós queremos ir para o céu. Dentro do nosso coração, a couraça é aquela parte da armadura que protege o tórax. Dentro do nosso coração, nós temos amizade com Deus. Nós precisamos proteger isso como o tesouro mais precioso que nós temos. Precisamos dessa couraça. Manter essa amizade com Deus é o caminho para todos nós. Então, eu espero que na sua vida você também faça isso. E mantenha esse tesouro. Posse o que custar. Jesus lutou por vocês. Lutem pela amizade com Ele.